Na noite do dia 1º de outubro, por volta das 9 horas da noite, o segundo pelotão do Corpo de Bombeiros em Patrocínio compareceu à Avenida Dom José André Coimbra, nas proximidades do Catinguá Tênis Clube, a fim de realizar o salvamento de pessoas que estavam presas em um veículo, na enchente que ocorreu devido às fortes chuvas na noite de ontem. Deslocamos rapidamente para o local e deparamos com quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, presas dentro de um veículo, uma caminhonete branca. Rapidamente paramos a viatura nas proximidades do veículo, conseguimos acessar o veículo, trazer essas vítimas para cima do veículo e, posteriormente, para cima da nossa viatura. Nas proximidades desse mesmo local, havia um jovem ilhado, segundo informações, ele estava andando de bicicleta, voltando do serviço e foi pego pelas fortes chuvas e estava ilhado nas proximidades de uma árvore. Esse jovem também foi resgatado, trazido para cima do nosso caminhão e todas as cinco vítimas não tiveram nenhum ferimento, lesão significativa e foram depois levados para um local seguro, até que a chuva passasse e pudesse retornar para os seus veículos. Toda a nossa equipe percorreu depois todo o percurso da Avenida Dom José André Coimbra, verificando impossíveis outras vítimas, sendo que foi só constatado veículos ilhados. Uma orientação importante nesse período chuvoso que se inicia é que as pessoas redobrem a atenção nos estacionamentos, nos veículos, então a pessoa verificar que tem um princípio de chuva, o tempo está fechando, está tendo uma quantidade de vento mais forte, então o pessoal já, se possível, retire os veículos da Avenida antes da chuva se iniciar e depois que se ela se deu o início, que as pessoas não entrem na chuva, não entrem na água para tentar retirar os seus veículos e nem tentem atravessar a Avenida também. Muitas das vezes as pessoas ficam presas dentro dos veículos, têm aí suas perdas materiais justamente por não atentar para esses hábitos. Então principalmente evitar aí estar entrando dentro da água para fazer aí o resgate dos seus veículos.